Música Nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais, as neuróticas reagem. 30 anos após a morte de Nelson Rodrigues, como você classificaria o autor de vestido de noiva e a vida como ela é? Um pornógrafo sempre em busca de escândalos, como até hoje querem alguns? Um gênio? Uma fraude? Música No Espaço Aberto Literatura de hoje, falam pessoas que o conheceram bem e fazem revelações sobre a obra e o homem chamado Nelson Rodrigues. Eu acho que a principal figura do teatro brasileiro até hoje, a principal figura foi o Nelson Rodrigues. Música E isso aqui era o... Era por aqui que o velho fazia o que ele chamava de meu cooper. Então ele passou assim anos, a década de 70 e até o ano de 80 andando por aqui. Ele morava aqui, depois eu vim morar com ele pouco antes dele morrer. E aquela bandeira do Fluminense lá? Ah, essa é... é histórica. É histórica. Ela fica aí, já é conhecida no leme, onde é que está a bandeira. As pessoas passam por aqui e já identificam. Ali morava o Nelson Rodrigues. Por quê? Porque tem a bandeira do Fluminense. Exatamente. Que tipo de pai ele foi? Olha só, meu querido. O velho ele se dizia uma cambaxirra e era de fato. Aquele passarinho pequenininho? É, pequenininho, gostoso. Mas muito delicado. Se você pegar, se apertar um pouquinho, quebra ele todo. E de fato, ele, por exemplo, nunca ia ter que encostar um dedo no filho. Era absolutamente contra os pais baterem no filho. E naquele tempo que não tinha muito isso, não. Naquele tempo, o pai enfiava a mão mesmo nos filhos. A educação era assim? É. A minha mãe me batia de vez em quando. Nada de especial, nada de... Os tapas, né? Palmares, desculpa. É, palmares. Mas o velho não. O velho, como eu admiti, o velho, o fato de ele ter sido repórter de polícia aos 13 anos de idade, começou a ver o ser humano, ver o que era capaz o ser humano. Ele dizia que o ser humano é capaz de qualquer coisa, até de uma boa ação. Então ele viu, ele viu o delegado chutar negra, grávida, na cara dele, por ser negra e por ser grávida. Ele era moralista com vocês, filhos? Não, não. O velho dizia umas coisas. Ele dizia que toda vez que ele fez sexo sem amor, ele se arrependeu. Ele é uma pessoa muito sensual. E ele separou com a minha mãe depois de 24 anos, ficou 14 anos separado. Ele namorava muito? E voltou com a minha mãe, chamou a minha mãe de volta. E aqui, exatamente nesse apartamento aqui da bandeira, minha mãe ficou com ele os quatro últimos anos dele. Ele namorava muito? É, ele sempre teve muitas relações assim, esporádicas alguma mais certa. Quando ia nascer a Daniela, aí ele falou conosco, falou com a minha mãe, que ia se mudar, porque ia nascer uma filha. Que nasceu cega, surda, muda, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Que é outra tragédia terrível. E aí, não tem mais medo de nada. Como é que eu descobri o velho? Eu tinha 10 anos de idade e tinha aula de violino com uma moça que tinha 18 anos. Essa moça, por sua vez, era aluna de um maestro de 54 anos, casado com dois filhos. E eles se amaram. Aí o que aconteceu? Telefonemas anônimos, cartas anônimas. Que são recorrentes na obra do velho. O velho, pressionado como o ser humano, se esconde no anonimato. Começaram a infernizar a vida da menina e da mãe. E fizeram a baixa assinada e rolaram a rua toda. Faltava quem assinar o velho. Chegaram no domingo lá em casa, em Vila Isabel, Augusto e Menezes. Perto da fábrica Confiança dos Três Apitos, do Noel. E pediram para eu chamar. Eu estava na hora, a gente pode chamar o teu pai. Uma comissão, assim, de 8 ou 10 pessoas, homens, mulheres. E deram para o papai assinar um manifesto. Manifesto esse, que depois eu vim te saber, que arrasava com a menina. O maestro com a menina, em particular, enaltecendo os pais. Aí, o que aconteceu? O velho olhou e falou, não assino, vocês estão matando essa menina. Dois ou três dias depois, houve um pacto de morte. Entre os dois tomaram veneno e morreram. Aí, eu descobri. Você pula o Nelson Rodrigues. Atenção. Quem é o meu pai. E depois ainda descobri mais. Que essas mesmas pessoas, que fizeram toda a confusão, telefonando, espionando, foram para o túmulo da menina chorar, acusando a mãe. A mãe teve que se mudar com o pai da rua. E ele viu o amor acima de tudo. Para ele, se tem amor na história, vale o amor. Ele era uma pessoa absolutamente, absolutamente favorável ao casamento e fez um romance, o casamento, que põe a nu, o que é um casamento. Absolutamente favorável à família e fez uma peça, álbum de família, que põe a nu, exatamente, os buracos da fechadura da família. Nós duas enterradas no mesmo caixão. Você gostaria? Você quer que é tão bom? Tão bom? Mas o mesmo caixão não dá? Nem beijo. E beijo. Você acha que a apresentação de histórias do Nelson Rodrigues na televisão ajudaram a compreender melhor o Nelson Rodrigues ou o oposto? Olha, eu acho que depende, né? Em alguns casos houve adaptações interessantes, como no caso de Engraçadinha, alguns episódios de A Vida Como Ela É. Iracema, a esposa do amigo atendeu. O que foi que houve? Em outros casos, houve uma certa situação apelativa. O fato de se associar o Nelson a... Escândalo. Escândalo, a sexo, ao tarado, que ele... Evidentemente, ele jogava muito com essa imagem. Mas isso empobrece muito a leitura do Nelson Rodrigues. Então não desconfiou ainda? Desconfiar de que o alegário diga? Quem ficou com as duas pernas esmagadas? Foi ele! O seu amante! O seu amante! Ficou com as duas pernas esmagadas! Não! Não! O seu amante! O seu amante! Ele se definia, ao mesmo tempo, como um grande romântico. Como aquele... Eu sou do amor eterno, ele dizia. Então, assim, eu acho que o contato com o texto do Nelson é insubstituído. E no caso do teatro, a mesma coisa. Há adaptações que mostram justamente esse Nelson extremamente complexo, esse Nelson que consegue ser, ao mesmo tempo, o transgressor e o grande romântico, o grande idealizador, e um Nelson mais apelativo. Então... De cinema. O teu carro? Deixei longe. Vim a pé para não chamar a atenção. Não podemos ser vistos. Claro. Sou uma vagabunda. Não, não é visto. Eu acho que algumas adaptações de cinema foram muito felizes. Eu acho que você tem o próprio casamento, ou a falecida. Mas outras que ocorreram em momentos de desenvolvimento de uma cinematografia mais apelativa e mais... Porno chanchada, digamos. Exatamente. Naquela época da Porno chanchada, desenvolveram esse lado do Nelson Pará. Talvez fosse até necessário, uma etapa necessária, importante, mas reduzir a obra do Nelson É uma Porno chanchada. É uma Porno chanchada. É extremamente empobrecedora. A obra do Nelson não tem nada a ver com Porno chanchada. É engraçado que ele fala, por exemplo, a respeito de Álbum de Família, que as pessoas diziam que tinha muitos palavrões, a obra dele tem muitos palavrões, e ele diz assim, em Álbum de Família não tem um palavrão. Na verdade, ele tem até uma crônica que é a doença infantil do palavrão. Como que, né, na década de 70, todo mundo começa a falar palavrão e tudo mais, e isso tira a força vital do palavrão. Aí é o pensamento paradoxal do Nelson. No momento em que você barateia o palavrão, no momento em que você barateia o corpo, no momento em que as mulheres mostram o corpo todo, ocorre a morte do desejo. No momento em que você barateia o palavrão, ocorre a morte da transgressão. Então, não entender isso é não entender Nelson Rodrigues. A gente pode situar o teatro no Brasil antes de Nelson Rodrigues e depois de Nelson Rodrigues? Claro! Óbvio, 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 óbvio. Mas não tem a dúvida. Você vê mesmo as formas do Nelson Rodrigues de desvendar a alma inconsciente, né, tal. Hoje em dia é feito isso no mundo inteiro, atualmente no mundo inteiro fazem isso, o grande teatro, o grande cinema da Noruega, faz aquilo que o Nelson Rodrigues fazia, ó, em Antenho, né. Então, isso é extraordinário. Eu acho que é tão bom a gente ter, sabe, mesmo que a gente fala assim, bom, eu não quero mais saber do Nelson Rodrigues. Muito bem, ótimo, não quero mais saber do Nelson Rodrigues. Então, qual é a saída? Então, fazer uma adaptação do... E fica nessa adaptação do... Ficamos na produção, fazer uma adaptação do... Não tem saída. Nós tivemos autores legais, né, Jorge Andrade, o Suassuna, o Suassuna, mas o Nelson Rodrigues está fora, é além disso tudo. Ele paira, ele paira. E todos eles reconhecem o Nelson Rodrigues, o grande pai, né. Querer negar o Nelson Rodrigues hoje em dia, ainda, ainda tem um pouco de... É meio braseio, é meio, sabe, ele querer aparecer, né. Ele não discutia a política brasileira mais, mas discutia a política no geral, o mundo, etc. E o que aconteceu? O nosso amor foi ficando cada vez mais forte. Ele era um reacionário? Vou só falar a frase dele. Se a União Soviética é revolucionária, ele era um reacionário. É isso aí ele falando, tá? Pra mim, a... Mas a sua opinião, você que... Não, a União Soviética foi revolucionária, foi revolucionária, e entrou numa burocracia que não tem nada a ver com os princípios básicos. Quem fez como eu a luta armada, foi procurando uma solução, até porque você não podia dizer, olha, o Lano é feio, eu quero aumento. Falava isso, estava preso e torturado. Então, a única forma de você se manifestar seria com a arma. E teu pai te entendia? Entendi, olha só. O que aconteceu? Eu fiquei preso quase oito anos, e ele era visita constante. O dia que se passasse na cadeia, na cadeia política, uma das visitas mais requisitadas, era ele. O pessoal sentava, volta ao seu redor. E o que eu vejo era muito inteligente, a gente não discutia a política brasileira mais. Nós discutia a política no geral, o mundo, etc. E o que aconteceu? O nosso amor foi ficando cada vez mais forte. O verdadeiro amor, o que não acaba nisso, que continua para a lei da vida e para a lei da morte. A revolução que se atribui a vestido de noiva é uma revolução do Nelson Rodrigues ou é uma revolução pela montagem extraordinária que o Zimbisque fez? Ou é a reunião dos dois? O que é? Primeiramente, o Nelson Rodrigues precisou de alguém para que ele levasse aonde o lugar dele. Sozinho, eu acho que ele não sairia do lugar, não. Se não tivesse o Zimbisque, ele não sairia do lugar. Porque ele é gênio. Nelson Rodrigues era gênio já. Mas precisaria de uma mão. E foi o Zimbisque essa mão que orientou, inclusive, ele a escrever melhor o teatro, fazer melhor o diálogo, de cortar, de justapô, de fazer assim, a simultaneidade, não simultaneidade. O Zimbisque foi importante. Mas eu acho o Zimbisque também foi um extraordinário homem de teatro no Brasil. Hoje é muito esquecido, muito esquecido. O Nelson deve muito ao Zimbisque, muito, muito. deve muito. O que ensinou, ele melhora a carpintaria, a estrutura, estruturalmente, como fazer uma peça, de como fazer a peça funcionar. Mas ele já tinha genialidade. Mas o nosso Rodrigues, ele sobreviveria ao Zimbisque, a todos nós. Mas ele sobreviveria a diretores ruins? Ele sobrevive, sobrevive, tá? Ele é mal montado, é mal feito, tudo isso. Ele sobrevive, é danado. Ele tem sete vidas, né? O meu teatro, desde a minha primeira prece, ele passou a irritar os cretinos de ambos os séculos. Adriana, o que levou você a se apaixonar pela obra de Nelson Rodrigues? Sempre fui apaixonada pelo Dostoiévski. E o Dostoiévski foi a grande paixão do Nelson Rodrigues. Ele dizia que era o único que ele tinha lido? Exatamente. Ele disse o seguinte, que uma vez um sujeito foi entrevistá-lo e perguntou assim, o que você leu? É ele Dostoiévski. O que mais? É ele Dostoiévski. Aí ele... Mas não é possível. Aí ele disse, o sujeito queria me atirar na cara os seus 40 mil volumes, mas eu quero dizer o seguinte, pode-se viver e morrer com uma única obra de Dostoiévski. E ele queria ser romancista. Aos 18, 19 anos, ele queria ser romancista. Ele não ligava para teatro. Ele até brinca que só tinha lido Maria Cachucha e tudo mais. Quer dizer, ele tem esses mitos, evidentemente ele tinha lido mais. Mas realmente a grande paixão dele era o Dostoiévski, que ele tinha acabado de ler aos 19 anos, Crime e Castigo, e se sentia um Raskolnikov. E toda a visão do mundo dele foi moldada por essa visão trágica derivada do Dostoiévski. A partir daí eu vi que o Nelson era muito mais complexo, muito mais rico, com essa visão trágica da existência. Mas não o trágico, do grande personagem trágico, de sentimentos elevados, mas a tragédia do ínfimo, daquilo que é mínimo, daquilo que é ridículo, e que faz parte de cada um de nós. Então, assim, ele via a tragédia grega no Fla-Flu, ele via delícias inenarráveis ao chupar um Chicabon. essa é a visão de mundo de Nelson, essa visão hiperbólica, exagerada, apaixonada, justamente daquilo que é humano, daquilo que é mais ínfimo e mais ridículo, e que, no entanto, ele mostra com uma força e com uma compaixão muito grande. A mulher só se salva se for para o tanque. É o tanque a salvação da mulher. Ele dizia, em relação ao amor, ele era um apaixonado pelo amor, ele dizia que é preciso amar sempre à procura do amor impossível. amar é ser fiel a quem nos trai. E a mulher pode trair o marido ao amante jamais. Então, você vê como tudo isso implica numa situação psicológica, numa situação de vida muito importante. Uma compreensão da complexidade do ser humano, né? Essa tem que ser direta. Toda mulher bonita é um pouco namorada lésbica de si mesma. Isso é fenomenal. É fenomenal. Se você pensar, é isso mesmo. O espelho, que companhia para uma mulher bonita é um espelho. E daí ele viajava, ele conhecia muito o mundo feminino, muitas mulheres. E as mulheres passavam pelo mundo, e falavam, Nelson, estou contigo. Minha. Burro como a Silvia, eu nunca vi. Hoje eu acabo com esse privado. Depois da dança, dá uns 5 minutos e vai lá para a biblioteca. Eu te espero mais. Hoje, existe o risco de se ver a obra do Nelson Rodrigues como ultrapassada, uma obra de um tempo que já passou? Eu acho que, na verdade, nenhuma obra literária de verdade é uma obra datada. A força literária de um grande escritor vai ser sempre atual, porque ele vai tocar em algo atemporal, algo humano, que está presente hoje. Evidentemente, ele parte de uma situação de época, de uma certa hipocrisia do mundo burguês, que era muito peculiar daquela época do século XX. Mais especificamente no contexto do Rio de Janeiro, da Tijuca, ele dizia, da Tijuca, ou da Zona Norte, de forma geral, mas ele dizia que a vida era mais intensa depois do túnel, na Praça Sãs Pé. Então, na verdade, esse contexto é um pretexto para fazer aflorar todos esses sentimentos humanos intensos que são atemporais. Então, nesse sentido, acho que a gente não pode dizer que ele tem uma obra datada. ninguém é menor que o Nelson. Ele é um ponto de partida, é o marco zero do teatro brasileiro. Tem antes do marco zero que é abaixo de zero, tem 17 graus, 14, 13, mas ele é o marco zero. E depois do Nelson Rodrigues. Eu acho que a principal figura do teatro brasileiro até hoje, a principal figura foi o Nelson Rodrigues. De todos, entre atores, diretores, Nelson Rodrigues. Por quê? Foi ele que deu, é porque ele é artista. Geralmente as pessoas têm talento e vão fazer teatro, fazem teatro, têm talento e escrevem. Ele não, ele supera isso porque ele é artista. Ele é mais do que um homem talentoso. Ele tem a genialidade, uma coisa que veio dentro da cabecinha dele, uma luz dentro da cabecinha dele que deu esses lampejos. Tem alguma coisa de profético, né? Eu não vi nenhuma pessoa que tenha convivido com um velho que não tenha gostado dele. Essa unanimidade que é burra, ele conseguiu. Adversários políticos, pessoas que tinham ódio mortal dele, que as coisas que ele deu, ele levava pro ridículo. As coisas você fazia com mais fé. Então, claro, as pessoas diziam que é, ficavam com uma raiva, com ódio, achavam que ele era filho disso, filho daquilo, não sei o quê. e, na realidade, quem convivia com o velho via exatamente no velho aquela cabecinha que ele se autodenominava, via aquele bonachão. Agora, de uma agilidade mental inigualável e um humor a cada momento. Você ficar do lado do velho, na hora que ele estava telefonando para alguém, ele já começava chorando, aqui é um autor obscuro, aqui eu estou vestido as minhas sandálias da humildade. Então, era muito engraçado, ele tinha um humor, tinha umas metáforas loucas, brilhantíssimas, e um adversário que eu vou te contar, não era bom negócio para ninguém, Não era bom negócio, ele quando brigava, ele era barra pesada, porque ele tinha uma resposta longa, imediata, profunda, você falava 20 minutos com uma frase, ele arrasava tudo que você tinha falado. Não existe mulher mais bonita do que a cunhada bonita. O sexo é um problema de gato, de gato de telhado e de cachorro vadinho. Eu nunca me amarelo, nunca. O sujeito só devia beijar uma única mulher em toda a sua vida. A CIDADE NO BRASIL